Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa eu te falar, pode falar Os caras de mim, riu, riu, e agora eu insulto até o Bruno Marques E aí, rapa, boa noite, ó, ó, joga energia assim, ó É um bagulho que junto com a plateia que eu tô observando Não sei se você, meu truta, aqui tá reparando Eu não sei o que é pior aqui, o que tá acontecendo É um bagulho bem louco que a plateia também aqui tá vendo É um bagulho, meu louco, cê tá panguando Não sei o que é pior, o Yuri apresentando ou cê rimando É sério, a plateia não precisa aturar isso Porque você até falhou no seu serviço É um bagulho que o Bob até me estressa Eu tenho que faltar hoje na escola pra batalhar com a merda dessa Sinceramente, mano, não sei porquê Eu acho que agora aqui não vai dar pra você Você pode tentar até encarar, olhar pra um lado e ir pro outro Só que você nunca vai ganhar E aí, AJ? Bata ele Bata ele Bata ele Você faltou na escola, mas eu vou te explicar Realmente cê faltou pra você venha aqui apanhar Aí, Cristian, você sabe que é verdade Que agora eu vou falar na sagacidade, meu mano Aí sabe por que cê não ganhou na picadilha? Porque cê só ganha batalha se falar de família Que fora isso, você é só um bota Cê sabe que isso é verdade na resposta Agora ele falou do Yuri e de mim Eu vou te explicar aqui no caminho Ganhou uma batalha e cê já tá se achando Meu parça, tem caminhada na frente Cê tá panguando Barulho pras rimas do Cristian Barulho pras rimas do AJ AJ recomeça E aí, quem assistiu um Dragon Ball vai lembrar Que o Cristian até parece Eu vou até recordar Cês vão olhar pra essa cara e não se esquece Quem assistiu, lembra daquela cena O Goku e o D. Vegeta indo transformar Aí apareceu aquele mano o Cristian Logo era quem? O mestre da burá Cês sabem que isso é verdade Mas eu vou te explicar aqui no free Que essa é a sagacidade E se for de talento, o tamanho você é o Babidi E aí, Cristian Mata ele Mata ele Tem que falar que eu tô me achando Aí, não, mano Tem que chegar no sapato Ó, ó, ó Deixa virar mais uma vez Sim, eu confesso Eu ganhei do Johnny Só que eu não tô me achando Isso daí, meu truta É você que tá falando Só que se eu ganhar de você Eu não vou me achar não Porque você é tão merda Ganhar de você é mais que uma obrigação É tipo Eu não posso comemorar Porque sinceramente Truta aqui, cê vai chorar Meu mano Você não é meu camarada Por isso você fala Operante a rapaziada Você só veio aqui Pra batalha de decorada Falou de Dragon Ball Você é tipo um guriri Não serve pra nada Nunca Por isso que eu falo Meu mano Na moral Eu posso até chegar aí No verso eu intercalo Bagulho é louco, mano Desenrola Por isso que eu falo Que você tá de marola Por isso que a plateia aqui Não te desafora Não manda for cantado não Porque senão a plateia vai embora Barulho pras rimas do Ajota Barulho pras rimas do Cristian E quem quer terceiro? Grito o quê? Ser que ele Mata ele, caralho Eu não sou o curirim Só que é desenho Você é fraco Você parece o meu amigo da escola É um macaco Você sabe Cristian Olha pra você Namorar vai se fuder Cala a boca, mano Aqui eu mando um papo Que convém Só que você é tão chato Esse bicho que nem amigo você tem Como você tá falando Que o macaco é seu amigo? Sério, não vem Que esses patatas É o animal É seu inimigo Eu não tenho amigo Na minha linha Só que não esquece, cuzão Que o Tyler The Creator Também não tinha Só que ele fez Diz um incentivo Por isso que eu tô rimando E tá aqui Você não sai vivo Quem é esse cara? Paradiso é escroto Se garante com o seu nome Não se garante com o nome do Joto Você é uma AJ Meu mano pode ir pra no free Você é uma AJ Por isso não tem como se garantir Agora eu vou te explicar Não é garantir na frequência Se você não sabe Isso é uma referência Sabe por quê? O seu talento em casa esquece Porque eu falei de um cara Só que você não conhece Não é questão de conhecer A minha função é te atacar Não sei se essa rima Você vai interpretar Meu mano Seu freestyle é comum Quer mandar referência Então vai lá chamo ele Cê vai tirar um X1 Nossa, cê viu que bolsão? Eu olho pra sua rima e falo What a fuck why now? Meu parça Porque cê é um bosta, Cristian Cê sabe que cê não aguenta na reposta Ah, cala a boca Cê não sabe nem falar em português Não sabe o do Brasil Se você quer falar em inglês As ideias desse mano Não passa do idiota Não sabe nem raimar E quer pagar de poliglota Barulho pras rimas do AJ Marulho pras rimas do Cristian AJ Cristian 2 a 1 Cristian família Da hora da hora